Quero ser um nordestino, entoando uma canção. Quero toda a inspiração, onde começo e termino. Quero asas do destino, onde eu seja cantador. Pra viver sonho de amor, de um modo verdadeiro, quero meu canto brejeiro, de nordeste trovador. Quero um verso de cordel e acordes do meu pinho, construir neste caminho os meus versos no papel. Vou cantar neste tropéu, num galope criador. Quero ser compositor de nordeste brasileiro, quero meu canto brejeiro, de nordeste trovador. Quero ser assim poeta, nestas cordas menestrel. Verso doce feito mel, a deixar de alma completa. Quero viver na razão direta, poeta, batalhador. Às vezes contestador, que tem alma de guerreiro. Quero meu canto brejeiro, de nordeste trovador. Sou poeta nordestino, cearense lá do crato. O Recife deu-me um trapo, eu cheguei aqui, menino. Onde aprendo, onde ensino. Tive aqui tanto mentor. De cordel, meu professor, desde meu verso primeiro. Quero meu canto brejeiro, de nordeste trovador. Desta terra de Gonzaga e do mestre Vitalino, patativa, genuíno, descrevendo nossa saga. Meu nordeste se propaga, todo dom do Criador. E assim, seja onde for, festejar, sou violeiro. Quero meu canto brejeiro, de nordeste trovador. E na bela melodia, as escalas dedilhadas, nestas notas encantadas de canção na poesia. Tenho toda alforria, nem escravo, nem senhor, muito menos um feitor. Liberdade sou, obreiro. Quero meu canto brejeiro, de nordeste trovador. Pernambuco, Ceará, duas terras, meu destino. O nordeste que defino, desta terra tudo dá. Canto lá e campo cá, deste enredo sou ator. Versos lindos de valor. Para esse meu povo faceiro, quero meu canto brejeiro, de nordeste trovador. Alan Sales, músico, poeta, compositor, da cidade do Recife. as, que elas te atuam de beeriro, de nordeste trovador. Obrigado.